Fala nação, estou aqui hoje para apresentar para vocês o site Rifou Levou. E você que é torcedor do Flamengo, pode estar aí ganhando essa camisa oficial do Mengão. Basta entrar no site, adquirir o seu bilhete e aguardar o resultado do sorteio. Tem dúvidas? Entra no site, clica no link do WhatsApp para falar comigo. Valeu nação! Veja agora quem é a nova aposta aí do Flamengo, que agora custa 360 milhões de reais em esperança nos bastidores. O Flamengo confirmou a renovação de contrato do atacante Ayrton. O jogador de 19 anos assinou um novo vínculo até 2024. Agora a multa recisória de Ayrton passa a ser de 70 milhões de euros, 356 milhões de reais. O atacante participou de apenas três jogos entre os profissionais na carreira. Ayrton vem treinando com o elenco profissional nos últimos dias e a tendência é que ele possa ganhar uma nova chance contra o Fortaleza, por conta dos vários desfalques do elenco. E olha a atualização do mercado da bola. O Flamengo prepara oferta tentadora milionária de 74 milhões e pode anunciar a contratação do atacante Vitor Roque do Atlético Paranaense. Antes de eu seguir com as demais informações e detalhes, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like e compartilhe esse conteúdo com os demais torcedores rubro-negros. O grande camisa 39 do Atlético Paranaense, Vitor Roque, pode estar deixando o futebol paranaense para viver um novo desafio em sua carreira. Um dos principais nomes deste elenco do Filipão, a Sky Sports informa que o Flamengo oficializou uma grande proposta para tirar Vitor Roque do Atlético Paranaense. O atacante Vitor Roque vai encerrar a temporada sendo uma das grandes e, para muitos, a principal revelação do futebol brasileiro em 2022. O atacante, que já vivia grande fase no Cruzeiro, se transferiu ao Atlético, onde logo também caiu nas graças da torcida. E, de acordo com informações, o Flamengo oficializou uma primeira proposta ao Furacão, na faixa dos 15 milhões de euros, cerca de 74 milhões de reais na cotação atual da moeda. A tendência é de que ela seja aceita. Pelo clube, em geral, são 25 jogos disputados, com seis gols marcados e duas assistências fornecidas. E aí, nação rubro-negra? Atacante Vitor Roque, é um bom reforço para o Flamengo? Você aprova esta contratação, torcedor? Sim ou não? Deixe a sua participação, o seu comentário, ele é sempre muito importante aqui para o nosso trabalho. No mais, eu te agradeço pela audiência. Canal Redação, Ninho do Robô, tudo sobre o Mengão Boladão! Tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau.